Após o vídeo do Tails e a Samy cozinhando, que foi meio que... foi peculiar. Foi surpreendente pelo lado da Samy, por um lado, apesar dela ter roubado. Nossa, todo mundo rouba um pouquinho, não tem como. Vocês roubaram também? Não. Já começou assim? Não. Bom, Rock e Isa fizeram a disputa dessa vez. Eu... Mas eu roubo. Cala a boca, cara. Assim, não adianta, porque eu vou provar e eu vou dar o veredito depois. Então, não adianta, porque eu vou assistir como é que foi feito. Aí que tá a questão, tá bom? Então, não adianta tentar roubar, não. Vamos lá. O que você preparou, Isa? Eu preparei um carpaccio. De? De carne. Carne crua. Carne crua. É, carpaccio e carne crua. Aí eu fiz o molho, cortei a carne, botei lá e fiz torradinha. É... Gelada? É gelado, é gelado. Aí, cortei a carne lá, botei, fiz todo o molho, bonitinho. Tive a ajuda do meu pai, por áudio, tá? Porque é uma receita que eu não sabia. E aí, meu pai ficou me ajudando por áudio. O áudio fez o quê? Eu fiz o melhor prato da história da humanidade, né? Ahn. Macarrão, carne e meia. Tá. E eu pensei no seu bolso. Só eu pensei no seu bolso. Assim. Não, não vou falar nada, não. Deixa quieto. O Rafa que fale. Vocês falaram no vídeo quanto custou? Só pra eu saber, assim. Minha feia bem sequer. Tá bom. Esse é o teu. Esse é o carpaccio. E tem as torradinhas também. Isso é esse daqui. Nossa, tu cortou fininha, mulher. Que isso, capicó. Tomou a faca. Ó. Aí, botei um azeitezinho, um queijinho na torrada. Nossa, esse é alcaparra. Eu odeio alcaparra. Eu também. Aí eu tiro. Não precisa comer com ela, não. É só pra ficar bonito mesmo. Ela pensou até na decoração do prato, né? Ela pensou em mim. Tira o alcaparra, que não é bom, tá? Eu não gosto. Mas eu acho que tem que comer com alcaparra. É, o prato é com alcaparra, tem que ter alcaparra. Não, também acho que não precisa, não, assim. Olha só. Aí você bota na torradinha e come. Na torradinha? Coloca, não come puro, não? Ah, você pode comer puro, mas não, gente. Você bota na torradinha. A torradinha deve ficar melhor, né? Você gosta de carne, então? Eu vou botar uma caparrazinha. Quer saber o que foi no molho? Tem mostarda. Tem. Ainda bem que você gosta de mostarda. Eu não gosto de mostarda. Eu gosto de mostarda em doses homeopáticas. Ou mostarda e mel na salada. Quer saber o que vai? Uhum. Foi cheiro verde, mostarda, limão, azeite. E metade do pote de alcaparras. Acaparra é caro, né? É. Tem que comer. Deve fazer bem, né? Você vai comer alcaparra só pura? É muito... Nossa, que legal. É igualzinho a Nina, quando... Eu ia falar isso. A Nina e o Link. Ah, mas a apresentação tava bonita. Tava. Bem gostoso. A torradinha. Tá bem fininha e torrada. Isso merece créditos. Merece. Pegar só um pedacinho. A carne crua é boa, mas acho que ficaria um pouquinho melhor se não tivesse crua. Como assim? Carne crua é uma delícia. Quando eu vi isso na geladeira, eu achei que fosse salmão. É, tem carpaccio de salmão também, né? Porque o salmão crua é bom. Ah, fala sério. Não, não falei nada. Nem o meu dedito. Bruno, mas você gosta de carne. Você gosta de carne quase crua, sangrando. Aí eu botei uma carne crua. Que é melhor ainda. Não, 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 não. Não tô entendendo. Isso daí é o requinte. Esse prato aí, ó. Um prato gourmet. Um prato gourmet, um prato chique. Bruno, sai de magé, pelo amor de Deus. Agora você é da barra. Você tem que comer carpaccio. Olha, Michinal. Baby Yoda. Ele é enorme. Eu nem assisti o Mandalorian. O que tem seu chinelo? É um péssimo argumento, porque essa barra não é barata não, meu parceiro. A barra não é caro, meu irmão. Compra um... Temática assim, compra um Kenner. Raider. Olha, diferenciado, assim. É o tipo de comida que eu... Não pediria. Não, tipo assim, eu tô num date, assim, aí a pessoa pede, né? Porque isso aqui, geralmente, é comida que a pessoa que tá com você pede no date. Geralmente é isso. Eu nunca pedi carpaccio na minha vida. Mas eu saí com algumas pessoas pedindo carpaccio. Nossa, lá em casa meus pais comiam muito. A gente come muito carpaccio. É? A pessoa fala, quer provar? Eu falo, quero. Gostou? Hum, hum, hum. O lado bom é que só pede um, né? Não precisa pedir, ninguém vai repetir. Hum, hum. Eu queria dizer que sobrou ainda, tá? Dá pra fazer mais. Uau! Deve ser fazer dois dates aqui, se você quiser. Hum, hum. Mas tu não acha que é bom pra dieta essa comida? Essa comida? O pior que eu acho que é. Porque é só proteína. Porque o caparro eu não vou comer. Outro ponto é que eu vou comer 10% dela. Vamos pro do rock, então. Pera aí, pera aí, pera aí, não te ajudar. Você não tem que levantar, né? Muito esforço. Hum. Ai, eu achei uma palhaçada esse vídeo. Já não gostei. Hum. Capaz de faltar de um pouco de sal. Você já sabe disso. O ovo eu não salguei. Você é miojo? Talherinho. Miojo talherinho? Hum, hum. Olha, olha. Voltou pra magia agora. A carne tá boa. Então, eu não tenho como dar meu veredito até assistir os vídeos. Mas eu tenho como fazer um comentário. Eu queria que o Rock se justificasse. No caso da Isa, a gente já sabe que ela é rica, né? Moldo em Nova York. Então, cartário. Molho de mostarda, ok? Ok. A gente leva isso em consideração. Rock, cadê a farofa de milho? Eu vou me justificar. Outra coisa. Quantas vezes você me viu comprando meu talharim? Mas eu não pensei em você comprar nisso. Eu escolhi o talharim porque a consistência dele é melhor do que o outro. Eu acho que ia ficar mais gostosinho. Mas eu sempre, eu sempre que eu vou comprar miojo, eu compro aquele pacotão de 10. Onde vem 5 de frango e 5 de carne. E custa 80 centavos cada um. Acho que não custa mais isso. Pô, eu lembro quando eu era 65 centavos, era bom pra caramba. Mas hoje em dia, infelizmente, não custa mais isso, não. Então, tipo, teu prato não tá ruim. O prato tá bom. Mas eu tô decepcionado com a tua pessoa. Eu esperava fosse o miojão. É a farofa de milho. É a farofa boa. É a farofa pronta boa. É, pô. Porque eu esperava ver aqui. Se fosse o miojo, meu olho ia brilhar. Se fosse um miojão, aquele patocasso de farofa de milho do lado. E um ovinho ali. Que nem nos velhos tempos. No máximo uma salsichinha. Mas eu não tô cozinhando, né, cara? O bagulho, literalmente, é botar no prato. Você decorou o prato, cara. Mas eu cozinhei tudo isso aí. A gente prestou atenção em quesito apresentação. Eu sei, mas é que eu não esperava isso dele. Eu botei alcaparra, assim, mili... Militramente, assim, calculado. Militramente? Esqueci como é que fala. Milimétrica. Milimétricamente? Milimétrica calculada? Aham, elas estavam, assim, perfeitas. Mas sabe que você cometeu um erro ali, né? Que erro? Tu colocou alcaparra. Mas era só decoração. Você não precisa comer. Quanto custou essa decoração? Você vai ver depois. Eu acho que foi mais caro que o prato foi o do rock. Pelo que eu não posso nem avaliar por preço. Porque eles tinham cem reais cada um de budget, não é isso? Mas pensa que só eu pensei nisso. Eu fui a única pessoa... Você ultrapassou cem reais? Não, não. Obviamente não. Eu definitivamente não cheguei nem nem pra carinho disso. Então, tipo assim, em relação ao sabor, beleza. Hoje tem mais do rock. Mas ele tá com um arzinho de decepção. Mas sabe qual é o mais legal? Uma coisa mais interessante? Hum. Ele tá comendo até agora. Sim, porque tem carne moída e ovo. Pode ver que eu não tô comendo tanto macarrão. Mas tá vendo... Ah não, não vou falar nada não. Deixa aqui. Se fosse... Um macarrãozinho espaguetezão. Daquele... Al dente. Tipo, tem um ponto al dente. Mas tem a marca al dente também, que é mais baratinha. É. Pô. Aí eu ia olhar e falar... Pô, maneiro. Ia faltar um feijãozinho? Ia faltar um feijãozinho. Mas aí você roubava. Pegava um pouco da Yacht. Nem todo mundo eu sei que roubou em algum ponto. Entendeu? Mas tudo bem. Não darei meu veredito agora. Vou assistir eles cozinhando. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora que a gente vai descobrir quem de fato venceu. Porque eu vou conversar pra vocês. O prato do rock, obviamente, atende mais ao meu apetite. Eu achei o da Isa muito enfeitado. Um carpácio de carne cru. Não tava ruim. Não tava ruim, mas... Não é muito pro meu paladar. Mas vamos ver o preparo. Vamos ver quem foi justo e quem não foi. Quem roubou e quem não roubou pra de fato definir um campeão. Porque até agora eu não defini. Tá bom? Vamos lá. Vou começar pelo prato da Isa, porque foi o primeiro que eu experimentei. Que foi o carpaccio. Minha vez de ganhar. Já aprendi o cabelo? Como é que é? Minha vez de ganhar. Ganhar o quê? A competição. Gostei da atitude. Minha vez de ganhar. Chegou pra vencer. Ok. Experiência, né? Gente, eu nunca fiz essa receita, mas eu gosto bastante dela. Nossa. Ai, nossa. Nossa. Tudo bem. Trash talk faz parte do game. Não sou eu que vou julgar isso. Mas você pode ver que a Isa chegou toda feliz. Chegou toda animada. Falou. Minha vez de ganhar. Aí o Rock. Como é que é? Minha vez de ganhar. Parece que ela tinha falado besteira. Não, Isa. Confie no seu potencial. É a sua vez de ganhar. Bom. Não sei. Provavelmente não. Mas vamos ver. Gente, eu nunca fiz essa receita, mas eu gosto bastante dela. E meu pai que faz. E eu pedi ajuda pra ele, né? De aqui. Opa, até passei mais. Tem até um áudio. Põe o cavarro. Joga um pouquinho. Se caiu um pouquinho daquela água. Não tem problema. Me explicou. Entendi nada do áudio, mas tudo bem. Vou fazer carpaccio. Receita é. Bota tudo no indicador. Antes de qualquer coisa, acho que o Rock tinha falado que a Ana Maísa teve ajuda externa. Ela pedir ajuda do pai dela é a mesma coisa que ela olhar uma receita no Google. Então, pra mim, isso tá ótimo. Tá valendo. Na verdade, é até bacana, entendeu? Uma receita familiar. Mas tá ok. Vamos lá. Bota tudo no indicador. Bate, experimenta. E vai dar bom. Aqui tá o cheiro verde que eu já tinha cortado, porque eu deixei um lavado e na geladeira ontem. Meu pai falou pra pegar uns quatro dedos. Eu não sei o que são quatro dedos, porque eu já cortei, tá? Ele falou pra pegar um pouco de azeite. Ela botou um montinho do cheiro verde na mesa e fez assim. Isa, quatro dedos. Você pega o raminho de cheiro verde, você conta assim, ó. Quatro dedinhos. É isso daí. Esses seriam os quatro dedos, tá? Ele falou pra jogar um pouco de azeite pra bater. A caparra, eu detesto isso. Ai, meu pai falou que tem que botar. É válido, tipo... Hum, pai da Isa. Poxa. Poxa, tá vendo? Você tirou o ponto dela. Sabe qual é o pior? Como é que ela vai teimar com o pai? O pai falou que tem que botar, ela vai colocar. Como é que eu vou culpar a Isa? Não vou ter como te contar o ponto dela nisso, cara. Que sacanagem. Aí, na verdade, você pedir conselho do seu pai ou da sua mãe é mais difícil, porque se você pega azeite na internet, você muda do jeito que você quiser. Agora, como é que você vai discutir com o teu pai ou tua mãe? Vou cozinhar com uma receita do lado? Claro que eu falo. É válido sim, Roque. A receita estava na sua cabeça. A minha, eu transcrevi, segundo meu pai. Mostrata, faz um... Acho que é isso, né? Foi exatamente isso. Não foi? Tá, um azeite pra dar um liquidozinho no fundo. Eu vou fazer um azeite caro também. Gente, tem azeite pra cozinhar, gente. Ah, tem muito. Esse azeite... Não usa esse azeite, não. Limãozinho, gostei. Eu não tô ouvindo nada do que o pai dela tá falando. Mas eu acredito. Vou tentar bater. Se não bater, um pouquinho de água. Aí você mexe um pouquinho. E se meu pai me ver fazendo isso, ele me mata. Ah, sim! Eu também, mano! Você deixa aí, batendo por um tempo, até achar que vai. Você tá usando azeite caro pra cozinhar, velho. Mas ele tá bem líquido. Tá vendo? Cara, falo pra vocês, o molho não ficou ruim, mas a mostarda ficou com um gosto muito forte. Assim, se ela tivesse ousado e colocado uma colherinha de mel, aí eu acho que ia mudar todo o game. O cheiro tá bem gostoso, bem do que eu lembro quando o meu pai faz. Assim, prova. Ai, tá gostoso! Pra mim já tá bom, pra mim já tá pronto. Eu acho que eu vou botar um pouco mais de cheiro verde. Então eu vou botar um pouco mais de cheiro verde. Vou botar tudo de cheiro verde. Só vou botar quatro dedos, mas eu vou botar... Quatro dedos! Ó, pai da Isa, ela escuta teus áudio em velocidade acelerada, tá vendo? Tá ótimo, pai. Muito obrigado pela sua ajuda, foi ótimo. Gente, eu lembrei que eu esqueci de uma coisa muito importante. Mas que bom que o Bruno só vai provar depois, que vai dar tempo de eu fazer. O quê? Torrada. Aí, quando o Bruno for provar, já vai ter a torrada, gente. Eu realmente esqueci. Acho que agora foi, hein? Ah, deu sorte. Ah, vou provar daqui mesmo. Sabe o que acontece? O dia que eles cozinham... Eu vou contar aqui pra vocês. Tem um momento do vídeo onde a Isa fala, saiu mais caro porque, na verdade, foram duas vezes que eu fiz, né? O que acontece? No dia que eles cozinharam, eu desci pra poder provar e eu simplesmente não consegui. Foi o dia que eu senti que eu tava ficando... Na verdade, eu achei que só minha garganta tava ruim por causa do show. Mas era o meu corpo. Sabe aquele momento onde você começa o dia assim... Hum, nossa, tem alguma coisa estranha. E no fim do dia, a doença, ela bate ele com força, ela pega. Foi isso que aconteceu nesse dia. Então, foi o dia que eu fiquei muito doente. E eu falei, gente, não dá. E eu fiquei quase uma semana doente. Por isso que tiveram alguns dias que não tivemos vídeo no canal. Então, ficou na geladeira há muito tempo. E eles meio que refizeram a receita em off. Mas eles seguiram exatamente o mesmo caminho que eles tinham seguido da primeira vez, tá? Foi exatamente a mesma coisa. A mesma quantidade de ingredientes e tudo isso. Só pra vocês entenderem. Vou dar aqui pra universitária provar. Universitária? Que é universitária? Quem? Passa o dedo, vê se tá... O quê? O que ela tá falando, irmão? Aquele ali? Esse aqui? Vou usar esse, gente. Ó, o Carpaccio tava na geladeira, porque... Ai, já teve uma ajuda externa. Geladinho e tal. Então, eu vou pegar ele pra montar já o prato. Eu comprei pronto. Cortado. Porque eu não queria cortar, né? Então, se eu posso comprar pronto, por que não? E diferente do Rafa, que decidiu poupar meu dinheiro, eu decidi gastar. Ele já vem em lâminas. Tira aqui um, ó. Isabela Calazans, que é diretora. Diretora do canal. Ela sabe da situação do canal. Ai, Isabela. Deu um negocinho. Deu um negocinho. Só que qual que é o problema? Trabalho com a justiça. Aqui tem a justiça. Porque eu dei essa liberdade. Poderia chegar e falar, ah, não. Eu vou no rock porque ele resolveu economizar no negócio. Mas eu dei a liberdade pra eles gastarem até cem reais. E ela tá dentro do orçamento. Mas não precisa esfregar na cara, né? Não precisa esfregar na cara. Vocês já estão vendo. Eles vão ficar nessa competiçãozinha de quem gastou mais, quem gastou menos. Tira aqui um, ó. Já pego aqui ele. Bem fininha. Transparente até. E aí você monta. Gente, vai soltando. Pô, mas aí ela deu uma roubada legal. Isso daqui, gente, realmente, é carne crua, tá? Se come carne crua. Que delícia! Será que é assim? Eu não lembro como meu pai monta, não. Nesse prato ficou bem feio. Ai, ficou horrível nesse prato. Ai, eu teria fritado. Horrível. Não gostei. Porque, na verdade, eu esqueci coisas, né? Então eu tô triste. Coisa, ficou bonitinho. Então eu vou comprar meu pai, que a gente não me falou pra comprar. Vou te falar que ficou... Nossa, tá muito boa. Aí você espalha assim. Quando eu conheci a Isa, ela era vegetariana. Eu vou espalhar aqui, né? Aí ele falou, ah, enfeita com... Alcaparras. Eu vou enfeitar. Eu não gosto muito de alcaparras, então eu tiro. Você não precisa comer, mas enfeita porque fica bonito. Tá tão bonito, Isa. Então. Tadinha. Agora eu fiquei com pena, porque eu falei tanto da alcaparra na hora que eu provei. E ela tá falando aqui enquanto ela tá preparando. Olha, eu vou enfeitar porque o meu pai falou. Mas eu não gosto. Eu tiro. Eu achei que ela tava fazendo piada. Não, mas era sério. Tadinha. Agora eu fiquei com pena. Tá pronto, Bruno. Espero que você goste. É isso, gente. Eu vou dar um alerta. Eu vou jogar rúcula agora por cima. Eu vou ali no mercadinho comprar. E é isso. É só que eu esqueci mesmo que eu sou esquecida. Mas é bastante isso. Eu estou muito orgulhosa. Que corte foi esse? Espero que vocês gostem. Gente, eu voltei. Eu mandei mensagem pro meu pai porque eu senti que tava faltando alguma coisa. Não teve rúcula. E a Carol também me lembrou de algo. Cadê a rúcula? Queijo ralado, queijo parmesão. Eu não acredito. Ô, Rafael, você nem tava aqui, cara. É isso mesmo, de verdade? Você tava no banheiro. Mas é isso mesmo, de verdade? Esse bagulho agora é aqui em cima da chance? Não, não é segunda chance. Não é segunda chance. Meu Deus, Joque. Roque chato. Deixa eu me concentrar. Aí dá vontade de dar a vitória pra Isa só por causa disso, tá vendo? Ele fica implicando com ela. Não sabia que ralar um queijão era tão difícil. Tô até suada. Pronto. Agora temos queijo ralado. O Rafael vai fingir que nem viu porque ele estava no banheiro. E é isso, gente. Muito obrigada. Pera, ele tava... Ele tava no banheiro falando com ela? Como é que ele tava? Ele tava de porta aberta. Tu tava cagando de porta aberta? Ô, Roque, você estava fazendo cocô de porta aberta? Não quero saber. Ok. Deixa eu ver o do Roque agora. Ele tava aqui agora, assim, ó, só malhando ali. Eu falei, cara, não acredita. Só pra gente ficar... Eu vi... Eu vi o que você fez aí. Nossa, a Isa te entregou, hein, moleque. Pô, aí também não vai... Aí não, Isa. Aí não. Aí você sabe como é que é. Aí tem um bro code, mano. Quando a gente vai usar regata e vai aparecer alguma coisa, a gente tem que pegar um peso antes pra poder fazer o quê? Dar aquela vascularizada, entendeu? É porque eu tomei banho. Aí eu tomo último. Deveria ter feito isso antes, entendeu? Roque, daí eu tô contigo, irmão. O que você vai fazer? É um prato muito simples chamado macarrão com carne moída. Tu apostou no barato, né? A gente vai usar só baixo orçamento. Tá com a opção, moleque. Então, vou usar dois pacotes de talharim. Já não é muito barato, eu sei, mas... Eu ia falar isso agora. Como assim? Ah, vamos usar só baixo orçamento. Ele vai no talharim, que é o mais caro dos miojos? Eu vou falar o que o Roque fez aí no final, tá bom? Uma cabeça de alho, uma cebola, um tomate, um pimentão de cada cor, que é pra ficar bonito, entendeu? Esse aqui, ele é multicolor, né? É, o bom é por isso, né? A gente ganha no RGB. Ovo. Eu gosto de RGB. Eu botei minha água pra ferver, pra preparar o meu macarrão de altíssima qualidade. A água já tá borbulhando. Então, ótimo, tá na hora de colocar, né? Você pode trocar o talharim por um macarrão instantâneo de mais baixo, sabe? Como só temos duas panelas à disposição, eu vou ter que esperar ele ficar pronto. A gente tem mais. Porque eu vou ter que usar essa panela pra fazer a carne também. A gente tem outra é muito rápida. Ai, viu? A gente tem outra igual a essa, Rafael. antes da produção, né? Quando eu havia falado pra Isa, a gente tem outra. Eu comentei com ela, ela não tinha esquecido. Olha só esse garfo na panela. Mas é por isso que eu não tô encostando na panela. A Yara se vê isso. A Yara se vê isso, ela dá uma soltada. Não mais. Teve uma vez que eu tinha uma geladeira muito velha. Ela é muito antiga, ela é da minha avó. Essa geladeira congelava, o freezer congelava. Não era frost free. Um bloco de gelo no freezer. Então ela tinha que ser mantida, tinha que se descongelar de tempos em tempos, sabe? E no final das contas, eu esqueci. E isso por meses, sabe? Eu fiquei meses sem usar o freezer. Aí eu fui descongelar. Eu não sabia o que tinha dentro. Aí tinha gelo, tinha poeira de coisa, tinha tempero e tal. E tinha um pacote de carne, figa do de frango. E tava no fundo do freezer, tá ligado? Ou seja, já tava lá desde antes de descongelar. Eu tenho certeza que ele fez. Antes, sabe? Aí eu fui ver, caralho, esse filho expondo. Pô, tá congelado aqui, né? O bagulho tava criogenicamente guardado. Eu fui ver o fígado, tinha quase um ano. Nossa! Tá ligado? Comi. Tava bombado. Não, mentira. Carne moída. Não, peraí, peraí, peraí. Eu consigo entender toda a questão do freezer ficar, virar um bloco de gelo. E aí, você fez tipo uma caça ao tesouro em busca do figo do misterioso. Pô, esse é um vídeo legal, hein? Tipo, tentar tirar os negócios de dentro do... Porque minha cabeça já tá começando a devagar. Eu consigo entender, mas assim, gente, pelo amor de Deus, não recortem esse trecho e tirem fora de contexto, porque é uma brincadeira. Mais ou menos. Tipo, não faça isso. Eu sei que... Eu sei que... Que... Faz mal. Mas eu faria a mesma coisa. Porque se tá congelado, não tem como estragar. Não é verdade? Eu já comi coisa de um ano no freezer. Quanto é que você tem de carne moída aí? Cara, eu tinha pedido pra você comprar acho que 200 gramas, mas se não me engano tinha 300. Se vai ficar uma delícia, ó meu Deus, ou não, eu não sei. Isso é muito natural dele. Mas, às vezes, eu identifico assim, um ar. O rock, o rock tem um ar, assim, tipo... Bom, eu tinha pedido pra você comprar 200 gramas, mas é 300. Tipo, a forma dele falar passa um ar, de Beverly Hills Girl. Mas eu tô acostumado com isso já. E não é, não é, ele não é assim, tá? Mas, você escuta outra pessoa falando assim, falando que nem o rock fala. Às vezes, dá um... um negocinho, sabe? O que é de tomate? Qual marca? Não sei. O que é de tomate? Não precisa saber a marca de nada, não. É, né? Eu não vou colocar muito não. Sem inveja, porque não tem cabelo direito. Aqui já não tinha nenhum pacote completo, né? Sim. Tinha um pacote inteiro? Eu acho que ele fica mais gostosinho, quando tá mais durinho. Eu, pessoalmente, gosto de mais ou menos, assim, gosto de uma... O que que houve com a... Uma média entre eles, porque se ficar muito pequeno, você não consegue sentir mordendo. Se ficar muito grande, fica incomodo, porque fica muito grande. Eu acho que pimentão vai bem em tudo que ele pode se... Eu juro. Cara, você pode ir pronto. Mostra a barra aqui do player do vídeo. Vídeo, molho de tomate, preparando. A tela fica preta, some a imagem, e vem a voz do Rock falando baixinho. Eu acho que ele fica gostosinho quando tá mais durinho. Oh, yes. Tem como sair daqui da série? O que acontece? Eles gravaram e o Tails pegou e deu uma editada, né, pra ficar mais dinâmico na hora de eu reagir. Ô, Tails, o que que ele tava gravando nesse momento, Tails? Pra você ter que tirar a imagem. Tinha um pacote completo, né? Tinha. Tinha um pacote inteiro? Eu acho que ele fica mais gostosinho, quando tá mais durinho. Eu, pessoalmente, gosto de mais ou menos, assim, gosto de uma... De uma média entre eles, porque se ficar muito pequeno, você não consegue sentir mordendo. Se ficar muito grande, fica incômodo, porque fica muito grande. Não dá, não dá, não dá. Esse trecho não dá. Esse trecho, esse trecho não dá pra mim, não. Eu acho que o pimentão vai bem em tudo que ele pode se propor. Cara, tá quase pronto. Agora eu vou botar o pimentão e eu vou deixar o pimentão por pouco tempo, justamente pra ele manter mais a crocância dele, endurecer um pouquinho. Ele errou nisso, porque primeiro que não manteve a crocância, segundo que eu não gosto muito da crocância do pimentão nem do sabor do pimentão. Eu gosto de dar aquela refogada, assim, no pimentão, junto com alho, a cebola e tudo mais, porque ele der aquela dissolvida, tá? Mas tudo bem, tudo bem. Gosto pessoal. Ficou bonito, ficou bonito. Ficou bem bonitinho. Bonito, né? O ovo do prato que ele me apresentou tava mais bonito, hein? Bonito? Tava mais bon... Nossa, o Duiz, se for falar pra vocês, a real mesmo, eles podem até ter usado o mesmo ingrediente e ter feito da mesma forma, mas na hora de montar o prato, eles fizeram com muito mais carinho ali, cautela. Olha a diferença do que tá esse daqui e do que tava na hora que eu recebi. Não é a mesma coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, nossa, eu não quero ser injusto. Eu não vou tirar ponto da Isa pela alcaparra, eu não vou tirar ponto dela pelo custo. E também não vou tirar ponto pelo pai ter ajudado. Na verdade, eu achei isso legal. O rock, como eu falei, eu esperava uma parada mais roots. Ainda mais que ele falou, vou poupar custo. Ai, sério, se ele me apresenta um miojão daquele de galinha com bolota de farofa de milho e um ovo assim, sabe, assim por cima, com gema mole, era vitória instantânea. Tá bom? Vocês iam ficar bolado. Eu sei que vocês iam ficar bolado. Mas, meu paladar, tá? Como ele foi, ele foi pro talharim, que eu sei que é uma escolha pessoal dele. Ai, ele foi carne moída, porque ele sabe que eu, ele também gosta. Ele sabe que eu gosto, mas ele foi carne moída, o ovo. E o que acontece? O talharim, né, o miojo que ele usou, eu acho que ele achou que seria mais fácil. De fato, é mais fácil, né? Eu não sei se o Roque é bom preparando macarrão, e eu acho que ele preferiu seguir o caminho do miojo. Eu gosto de macarrão instantâneo, mas eu tenho uma preferência na carne moída, no espaguete tradicional. Nem com outro tipo de miojo, eu gosto. É uma preferência própria. Miojo, pra mim, tem que ser com uma linguicinha ou com um ovo, assim, mexido, assim, no meio, com queijão, esse troço ali. Aí eu gosto, tá? Ou a famosa farofa de milho que eu tanto falo, tá? E no caso da Isa, o prato dela foi requintado, né? Então, ambos têm o seu esforço e têm as suas falhas. E se eu fosse, de fato, falar em relação ao sabor, por mais que ele tenha usado macarrão instantâneo, o sabor da comida do Roque me agradou mais. A apresentação e o requinte do da Isa ficou melhor. Esse lance de vir, pô, de pedir ajuda pro pai, pô, legal. Eu achei muito legal. Mas aí tem um porém. E se vocês discordarem de mim, digam nos comentários. Por mais que Roque tenha usado uma receita relativamente simples, macarrão instantâneo, não sei o quê, cortou o alho, cortou a cebola, deu aquela refogada ali no miojo que eu vi. Depois ele falou de mole duro. Isso foi esquisito. Teve um preparo, um esforço ali. Isa, não é tirando o teu mérito, porque não é questão de esforço, tá? Se o negócio ficar bom. Mas basicamente, ela bateu tudo no liquidificador, pegou o negócio que tava pronto, deu a pincelada e tá com a alcaparra. Se tivesse ficado bom, se eu gostasse, se fosse minha preferência, legal, beleza. Pra mim ganhou, da mesma forma que teria ganho. Se tivesse pego o miojão, como eu disse, a farofa de milho, o ovinho, pum, ganhou. Se fosse questão de sabor, não importa o trabalho que deu, se ficou mais gostoso, beleza. Mas eu eliminei o fator sabor por questões de que, pra tentar ser mais justo, com a Isa, já que ela não quis contrariar o pai dela. Mas, de fato, o Rock teve mais envolvimento na receita. Então, decepcionado. Ele achou que o, que o ar de Bahrense já tinha me consumido. Você acha que eu não tô ligado? O que você achou? Eu sei. Mas a vitória foi dele. O que significa, que se vocês gostarem e quiserem, teremos que ter uma final, tanto dos vencedores, quanto dos não vencedores. Porque aqui ninguém é perdedor, que todo mundo é campeão. Tá? E eu tô falando isso pra vocês quatro. Tá bom? Pense no que vocês vão fazer, porque eu vou ser chato com a avaliação. Então, se o público quiser, se o vídeo tiver bastante, like, comentário, teremos Rock vs. Sam, Tails vs. E aí, eu quero ver. E, ó, não adianta o Rock chegar e fazer o miojo, tacar a farofa. Não, eu, ó, olha, eu não vou dar dica, não. Eu não vou dar dica, não. Mas se vocês fizerem isso que eu falei aqui nos vídeos, não vai estar contando, não. Tá? Quero algo novo e algo que vai me chocar. Beleza? É isso. Deixe seu like, se inscreve no canal, assiste esse vídeo daqui. Um beijo. Tchau.